Olá amigos e bem-vindos de novo em outro vídeo Não esquece de deixar o seu like, clica no dedãozinho ali embaixo do vídeo E segue também Arroba Inglês Winner no Instagram E depois de assistir o vídeo, comenta aqui no vídeo Para ajudar ele ainda mais Se você gostou desse tipo de vídeo Então, como no último Não vai aparecer aqui nada escrito na tela É para você treinar de uma forma mais natural A ouvir e entender o inglês Vamos ver um diálogo aqui então Então A diz para B o seguinte Do you have a car? Você tem um carro? Do you have a car? Então repete comigo Do you have a car? Do you have a car? Very good Depois B diz o seguinte Yes, I do Sim, eu tenho Yes, I do Então repita Yes, I do Depois eu vou repassar o diálogo e vou explicar tudo direitinho What kind of car do you have? Que tipo de carro você tem? Repita What kind of car do you have? What kind of car do you have? E ele responde I have a pickup truck Eu tenho uma picape Então repete comigo I have a pickup truck I have a pickup truck A pergunta Is it new? É nova? Is it new? E ele responde It was new in 2005 Era nova em 2005 Então repita comigo It was new in 2005 It was new in 2005 Muito bem Tenho a certeza de que você está sempre repetindo Ok? Então A diz Então é bem velho agora Repita E ele diz Yes Yes It is But It still looks good Sim É Mas ainda Parece bom Ou Querendo dizer Looks good É Ainda está bonito Tem uma boa aparência Então repita comigo Yes It is Yes It is But It still looks good But It still looks good Very good Próximo O A diz o seguinte Do you take good care of it? Você Toma Bom cuidado Disso? Ou seja Você cuida bem disso? Do you take good care of it? Repita Do you take good care of it? E ele responde Oh yes I wash it once a week Ah sim Eu lavo ele uma vez por semana I wash it once a week Então repita comigo Oh yeah I wash it once a week Oh yeah I wash it once a week Muito bem E aí o A pergunta Do you change the oil? Você troca o óleo? Do you change the oil? Repita Do you change the oil? E ele responde My mechanic changes the oil twice a year Meu mecânico troca o óleo duas vezes por ano My mechanic changes the oil twice a year Então repetindo Repita comigo My mechanic changes the oil twice a year Muito bem Agora nós vamos rever E eu vou te explicar cada parte desse diálogo um pouco melhor Se você está gostando dessa forma que eu estou te ensinando aqui Dos vídeos que você tem assistido Eu quero te convidar para assistir uma série de lições Onde eu vou te ensinar os quatro pilares que eu utilizei Para sair do zero no inglês e atingir a fluência em muito menos tempo do que os métodos tradicionais O link para você assistir Participar dessas lições Está aqui embaixo na descrição desse vídeo Então depois que você terminar aqui Vai lá Clica Você vai precisar colocar seu nome Seu e-mail E aí você já vai cair direto na primeira lição É bem legal Ok? Então continuando aqui Do you have a car? Você tem um carro? Lembrando Se eu quero dizer I have a car Eu tenho um carro I have a car Para fazer uma pergunta Eu preciso utilizar então aí o do Qualquer verbo de ação que você for utilizar Que você faz alguma coisa Alguém faz alguma coisa Você vai ter que utilizar o do Para fazer a pergunta O do Quando ele é utilizado para fazer uma pergunta Ele é simplesmente uma peça para fazer uma pergunta Ele não significa nada E Quando ele é utilizado como um verbo de ação Aí ele significa fazer Então não é É a mesma palavra Mas não é O mesmo Verbo que está sendo usado Na pergunta E na ação Ok? Então por exemplo assim Eu quero dizer Eu faço muitas coisas I do A lot of things I do Ok? Se eu quero dizer que ela faz Aí eu tenho que dizer She does Então he, she, it É onde vai ter uma diferença No verbo Se você não sabe disso Tem algumas aulas minhas Que já explicam sobre isso Lá na playlist de inglês básico Mas vamos prosseguir aqui Então Se eu falar I do a lot of things Eu estou dizendo Eu faço muitas coisas Se eu quisesse perguntar Para Para mim mesmo Falar assim Eu faço muitas coisas Eu teria que colocar o do Na frente Para fazer a pergunta Ok? Porque o do a lot of things Aqui que eu estou falando Fazer É o verbo fazer Aí agora Para fazer a pergunta Eu tenho que utilizar Esse mecanismo do É a mesma palavra Mas não é fazer Faço eu fazer Muitas coisas Não É simplesmente um mecanismo De Perguntas em inglês Então Eu falo Do I Do A lot of things Eu faço muitas coisas Do I do a lot of things Do you do a lot of things Então tá vendo Que tem o do no início E o do no meio Só que o do no início É só uma Uma pecinha Para poder montar Uma frase Com um verbo de ação Então Do you do a lot of things Você faz muitas coisas Alright Então Quando tem uma pergunta Aqui como a pessoa responde Ele pergunta Do you have a car Você tem um carro Quando tem uma pergunta Com do A resposta é passível De você simplesmente falar Yes I do No I don't Se alguém pergunta para você Ok Então Ele responde aqui Yes I do Nesse caso Quando ele fala Yes I do Esse do aqui Ele só tá concordando Com o do Que foi utilizado O mecanismo Na pergunta lá Não é Sim eu faço Pode até entender Para ficar mais fácil Assim eu faço Eu faço isso Que você acabou de me perguntar É isso Ou No I don't Não Eu não Faço Ou tenho Isso que você acabou de me perguntar Então Do you have a car Ele responde Yes I do Sim eu tenho E aí O outro pergunta What kind of car Do you have Então What kind É que tipo Então What kind of computer Do you have Que tipo de computador Você tem E tá vendo Do you have Ali É porque ter Eu tenho alguma coisa Uma ação De ter E Não exatamente uma ação Mas ter Uma coisa que você tem ali E aí Eu preciso Utilizar o mecanismo Que é o do Para fazer a pergunta Então What kind Que tipo Of car De carro Do you have Você tem Então Eu utilizei o do aqui Para fazer Essa pergunta E ele responde I have A pickup truck Eu tenho Um Uma picape Então Pick up truck É uma picape Is it new Ele pergunta depois É novo É nova Is it new Então Aqui Se eu falar Que é novo Eu falo It is new It is new It is new Quando ele fala Is it new Ele tá Fazendo uma pergunta Então Por isso que o Is Vai na frente Porque aqui Nós estamos falando Do verb To be Então Você No verb To be Não é Um verbo De ação Então Ele Simplesmente Quando você faz Perguntas Com o verb To be É só Colocar ele Na frente Então Ao invés de você Falar Eu sou o Paulo Sou eu Paulo É assim que Funciona o Verbo To be Da mesma Da mesma forma Com o verbo O verbo O verbo Can De poder Would Could Todos eles Você vai fazer Na afirmativa Ele vai ir depois A pessoa E na interrogativa Ele vai antes Alright Então Se isso Fica um pouco Confuso Para você Ainda Não se preocupe Porque Também Se você Mal começou A estudar E já Entendesse Tudo Seria um milagre Uma pessoa Superdotada Então É bem comum Aqui Como eu falei Na minha playlist Do canal Inglês Básico Tem tudo isso Explicado Bem detalhadamente Vamos lá Ele responde Aqui It was new In 2005 Então Era nova Em 2005 Então It was Então It is new Today É novo hoje It was new Yesterday Era nova Ontem Então I am Eu sou I was I am here Eu estou aqui I was here Eu estive aqui Sabe aquela coisa Que você escreve Quando vai no No banheiro Da rodoviária I was here Eu estive aqui Eu sei que você já fez isso Quando era mais novo Ou às vezes até Mais velho Então Vamos lá Riscando na porta It was new In 2005 Então Era novo Em 2005 Então In 2005 2000 2000 And five 2005 2005 Então repete aí comigo Esse número 2005 2005 2005 Very good Aí O outro fala So It's pretty Old now Então é bem velho agora Tipo So Então It's pretty Old now It's It's It is É uma contração Então fala It's pretty old Então pretty old Pretty Também significa bonito Ou bonita Não Por exemplo Aquilo é pretty Ela é pretty She's very pretty Ok Ela é muito bonita She's very 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 pretty Agora Agora Quando você fala Que uma coisa Pretty old Por exemplo Ou pretty big É bem grande Bem velho Pretty interesting É bem interessante Então o pretty Antes de um adjetivo Ele tem esse Antes de uma característica Ele tem essa Essa Significado de aumentar Né Essa característica Então nesse caso aqui Ele fala Pretty old Ou seja Bem velho Depois Vem a próxima frase Que ele diz o seguinte Yes It is Sim Ela é Né Ela é bem velha Concordando Yes It is But I But It still Looks good Então quando uma coisa Looks good Quer dizer que essa coisa É bonita Ainda tem uma boa aparência Looks good Uma frase comum É Você vai numa loja E coloca uma roupa E aí A pessoa pergunta Pode dizer pra você It looks good On you Ou seja Ficou bem em você Aquele papo de vendedor Mentiroso Tudo que você colocar ali Que ele vai ganhar uma comissão Nem todos são assim Tô brincando Mas enfim Tem aquelas lojas Que a gente já conhece Que é aquele It looks good On you Ficou bem em você Compra lá Que eu vou ganhar uma comissão Então But It still Looks good Ou seja Ainda Still Looks good Tem uma boa Aparência Aí O outro torna a perguntar Do you take Good care of it Você Toma Bom cuidado Disso Ou seja Você cuida bem disso Então Do you take Então Take care É cuidar Você pode até falar Pra uma pessoa Take care Tome cuidado E take care Of Alguma coisa É cuidar De alguma coisa Take care Of my car Tome cuidado Do meu carro Então Good care Take good care Quer dizer Tomar Bom cuidado Cuidar bem Então Do you take Good care Of it Você Cuida bem dela Da sua picape Do you take good care Of it Então repete Do you take good care Of it E aí Ele responde Oh yes Sim Oh yes Tipo o americano Oh yes I wash it Once a week E aqui Eu lavo ela I wash it Once a week Então quando você vai falar De vezes Que você fez alguma coisa Em inglês Você vai falar Once Pra uma vez Twice Pra duas vezes E a partir do três É Three times Four times Six times Ok Five times Seven Blá 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 Então É Once Twice Então por exemplo Eu vou pra academia Duas vezes por semana I go to the gym Twice A week Então repete comigo I go to the gym Twice a week Muito bem Agora Eu vou Para Eu trabalho uma vez por semana Bem vagabundo Então vamos lá I go to work Once A week Ok Espero que você não seja o seu caso Mas às vezes Dependendo do trabalho Enfim I go to work once a week É só pra você treinar Once Twice Depois Three times Four times Tudo é times Então por exemplo I drink water I drink water Three times A week Ou seja Eu bebo água Três vezes por semana Claro né Que eu bebo um pouquinho mais Eu bebo quatro Então ela tá brincando Então vamos lá Repete comigo I drink water Three times a week I drink water Three times a week Very good Tá gostando da aula? É bom né? Então Ele vem e pergunta Do you change the oil? Você troca o óleo? Do you change the oil? Então veja bem Trocar ali uma ação né Eu digo I change the oil You change the oil Você troca o óleo E aí Pra fazer uma pergunta Do you change the oil? Do you change the oil? O do aqui Não quer dizer fazer É como eu falei lá antes Ele é apenas um mecanismo Pra você fazer uma pergunta Então Ele responde A última frase My mechanic Changes The oil Twice a year Twice a year Quer dizer duas vezes por ano Twice a year Então My mechanic changes Por que ele fala changes E não Change Nesse caso Porque mechanic É he Então Pra você conjugar qualquer verbo Em inglês Você sempre vai falar O verbo normal Quando chegar no He, she, it Você coloca um som de S No final Acabou É isso aí A dificuldade da conjugação Dos verbos Em inglês Os verbos já são né Então Você sempre vai colocar Um som de S No final Tá certo que Ah mas não é Alguns é um som de Z Outros é S Aí você vai ver a escrita I, E, S Mas não importa Nós estamos falando aqui De conversação Se você colocar um som de S As pessoas vão te entender E vai ficar muito melhor Do que muita gente fala por aí Então por exemplo Ela Ela vai Eu quero dizer Eu vou I go Ela vai Bota o som de S She goes Ok Ele Eu trabalho I work Ele trabalha He works Então Play Eu jogo I play Ele joga He plays Ok Então sempre Sempre coloca um som de S No final Quando é He She It Ou qualquer outra coisa Que represente isso Ou seja O mecânico Aqui é O mecânico É ele Não é eu Não é você E não é nós E nem eles Então é O mecânico Ele He changes The oil Twice a year Meus amigos Eu quero te agradecer Por ter estado aqui nessa aula Espero que eu tenha contribuído De alguma forma Para você Poder aprender inglês Não esqueça De Ver lá A minha série de lições Que eu deixei aqui embaixo Para você Mostrando um plano Que eu utilizei Para sair do zero E chegar A fluência Em inglês Mais rápido Do que os métodos tradicionais Lá eu te ensino Exatamente o que você precisa fazer Para conseguir Esse mesmo resultado Deixe o seu comentário aí Se você está gostando Dessa série de vídeos Se você quer mais vídeos Assuntos que você quer ver Dá o seu like Compartilha esse vídeo Ninguém compartilha Então não adianta nem pedir Nem eu compartilho Muito bem Não tem problema Não precisa compartilhar então Não compartilha Vou falar para não compartilhar E você vai lá compartilhar Quer ver? E não esquece Se não está inscrito no canal Ainda se inscreve Porque nós seremos Muito em breve Um milhão de almas Penadas Não estou brincando De almas Aprendendo inglês Thank you very much For watching this lesson And as usual I'll see you next class Bye bye now